Gente, com o candidato Zezinho Albuquerque, que está visitando aqui Santa Cruz, Soledades, vendo como ficou até essa obra bacana que foi a estrada, a CE243, que com certeza ele ajudou muito. Então, eu queria que você falasse um pouco. Boa tarde, Zezinho Albuquerque. Bom, eu queria primeiro te agradecer o que vocês estão vendo aí, essa estrada, que foi por nós solicitada no governador Cid Gomes e que foi concluída no governador Camilo Santana, graças às solicitações de todos os meus irmãos e minhas irmãs de Itapajé. Vocês são meus irmãos e minhas irmãs de Itapajé, tenham certeza disso. Nós estamos aqui há muito tempo com o meu amigo Eliú, com o Savinho, enfim, com todos aqueles que querem contribuir para o desenvolvimento da nossa querida Itapajé. Itapajé está precisando. Eu acabei de fazer uma gravação dizendo que você tem o poder de mudar a nossa querida Itapajé. Você, quando estiver na urna para votar, lembre, só está você e Deus. Você pode dizer assim, eu vou pensar nos meus filhos ou pensar no futuro de Itapajé. Eu vou votar. E aqui eu vim humildemente pedir teu voto para contribuir com o desenvolvimento do Estado do Ceará. Fui três vezes presidente da Assembleia. Fui secretário das cidades agora, atendendo a 184 municípios do governador Camilo. Então, a gente está fazendo um grande trabalho e para isso é importante a tua ajuda, meu irmão. Meu número é 1111. Vota 1111. E para a federal, eu peço que você vote no AJ Albuquerque 1111. Governador, todo mundo já sabe que é o 13, é o Mano. E 131, nosso querido governador Camilo Santana, que não ajudou só em Itapajé, mas todo o Estado do Ceará. Não ajudamos mais em Itapajé, não por problemas nossos, minha gente, mas é porque o Itapajé passou muito tempo sem ter a regularidade. Nos seus compromissos, prestações de contas.